Agora eu vou falar de um assunto importante para muita gente. As doenças sexualmente transmissíveis, o DST, aumentam 20 vezes a chance de se ter AIDS. Então se você tem verrugas, mermeridão, ardência e até mesmo dores nos órgãos genitais, procure imediatamente a equipe médica. E sempre lembre-se de usar camisinha.